Senhor Presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais e dos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Bom, hoje eu venho aqui enquanto presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para divulgar as ações que nós estaremos propondo através do Agosto Lilás. Agosto Lilás, que é uma legislação de minha autoria. Muito me alegra a gente falar sobre o mês de conscientização e do fim da violência contra a mulher. Lembrando que a violência não é apenas a Lei Maria da Penha. Às vezes a gente tem esse equívoco, e esse equívoco até por parte de mulheres que acham que só existe violência contra a mulher quando existe Maria da Penha. E essa não é a realidade. Então eu quero compartilhar com vocês uma programação que foi montada para que a gente, ao longo de todo o mês de agosto, esteja compartilhando os mais diversos assuntos e buscando trazer pessoas, buscando trazer mulheres que são lideranças e ações que, de fato, têm um impacto muito positivo na sociedade. E muito me alegra ter sido antecedida por essa fala a respeito da saúde, da importância da saúde mental, do impacto que isso tem, porque a gente sabe o quanto isso afeta o dia a dia das nossas mulheres. Então eu quero compartilhar, vou pedir para o pessoal da TV demonstrar, para o público que nos acompanha, a nossa programação. Então a abertura do Agosto Lilás vai se dar dia 3 de agosto, às 19 horas. Será aqui na Câmara de Vereadores. Nós teremos uma palestra, então, falando da importância das mulheres na política, sobre mulheres construindo políticas públicas para esse segmento tão importante. nós vamos trazer a Priscila Maria Santana, que foi, que é a primeira mulher que é secretária da Fazenda do Estado. A gente sabe que é um cargo muito difícil, e, via de regra, homens sempre ocuparam essa posição. Então é a primeira mulher no governo do Estado que está à frente de uma pasta tão pesada, professora Zanquin, e tão importante. E ela vem para falar um pouco dos desafios, da experiência dela, da importância das mulheres ocuparem esses espaços, que muitas vezes a gente vê homens ocupando, e a gente pensa, mas será que eu consigo chegar lá? Será que nós temos a competência, temos a capacidade de estar nesses espaços? Então vai ser, sem dúvida alguma, um espaço bem importante. Ela vai participar de forma virtual conosco, vai estar fora do Estado. Tenho certeza, e já convido de antemão todos os colegas vereadores para estarem presentes. Após, no dia 7, nós teremos, então, um debate, onde a gente vai falar por que somos poucas. Nós vamos trazer a ex-deputada estadual, Marisa Fórmulo, que vai apresentar a tese de doutorado dela, falando a respeito da ocupação das mulheres nos espaços de poder, do quanto nós ainda somos uma minoria, embora sejamos a maior parte dos eleitores. Nós correspondemos em torno de 52% do público que vota, mas efetivamente ocupando os espaços, sendo eleitas, estando aqui, de fato, representamos em torno de 15% apenas. Então, temos um grande desafio, e nesta apresentação, do porquê somos poucas mulheres eleitas a mandatos públicos, ela vai trazer essa análise para que a gente possa discutir por que, de fato, somos poucas e o que a gente precisa fazer para mudar este cenário. Depois, nós teremos, então, numa quinta-feira, 17 de agosto, nós estaremos distribuindo material, fazendo uma ação corpo a corpo com as mulheres, com os homens, falando da importância de se combater todas as formas de violência, distribuindo material informativo sobre a Lei Maria da Penha, sobre onde, quando, como buscar ajuda, serviços que são oferecidos aqui no município. e, após, então, dia 24, nós teremos um bate-papo muito bacana, vai ser uma roda de conversa que vai acontecer no Arco da Velha, com a Genevieve Faé, que tem um livro muito interessante chamado Põe-se no Seu Lugar. É um livro que nos faz refletir, através de poesias, sobre qual é o nosso lugar, quais são os desafios que a gente enfrenta diariamente. Então, vai ser um evento muito bacana. A gente convida a todos para que estejam conosco no Arco da Velha. E, no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, a gente vai lançar um projeto muito bacana, em parceria com a Escola do Legislativo, representada pela vereadora Marisol Santos, que é o Maria Vai Nas Escolas. Um projeto bastante inovador, que eu tenho certeza que vai atingir um público-alvo bem importante para que a gente trabalhe principalmente as questões relacionadas à prevenção. Uma parte, vereadora. De imediato. Vereadora Tatiane, nossa procuradora, procuradora especial da mulher aqui da PEM. Para quem não acompanha, a PEM é formada pelas cinco vereadoras dessa casa. e eu tenho a alegria de dizer o quanto a gente tem conseguido organizar atividades importantes e a gente vê claramente nessa programação que a senhora apresenta aqui. Foi uma programação elaborada em conjunto, pelas vereadoras, pelas assessorias, e que tem um pouquinho de cada uma nisso. Então, a gente vê a importância de cada um desses, cada uma dessas palestrantes, por exemplo, essas mulheres que vão participar conosco, que são líderes e mulheres que representam os grupos dos quais elas participam. A gente vai ter essa abertura com a secretária Priscila. Nós tivemos a oportunidade já de conversar com ela e como é importante ver realmente uma mulher em tantos anos do nosso Rio Grande do Sul, a primeira a estar à frente de uma secretaria considerada, talvez a mais pesada, por cuidar de todos os recursos do Estado. E ela tem essa condição e essa tranquilidade. E o que eu acho mais bonito do que ela fala é que eu tenho certeza que faz parte da sua ideia, da sua missão também como vereadora, que é a de quando nós chegarmos, puxarmos outras. Porque a secretária Priscila fala muito sobre isso, que ela já conversou, inclusive, com as mulheres que trabalham com ela para dizer, um dia eu saio, quem é que vai assumir? Como é bonito isso, a gente pensar nessa continuidade e na importância mesmo de agregar mais mulheres. Eu fico muito feliz com a programação toda, Gene Sensacional, nossa ex-deputada, ex-vice-prefeita Marisa Fórmulo, que vai estar conosco também, trazendo o resultado de uma pesquisa que a gente vem, de um trabalho dela de doutorado, em que a gente vem falando o quanto nós estamos curiosos para ver, porque são relatos de mulheres que já estiveram na política e que nos antecederam. Então, como isso tudo é importante, mas queria fazer uma referência também a esse projeto que a gente lança, que é o Maria nas Escolas, junto com a Escola do Legislativo e a PEM, e que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque nós abrimos a possibilidade das inscrições para as escolas e tivemos a grata surpresa de muitas, antes até da abertura do prazo efetivo de inscrições, já terem demonstrado interesse em estar aqui na Câmara conosco e discutir esses assuntos. Então, parabéns mais uma vez, o nosso trabalho, eu já falei isso, a senhora sabe disso, mas pode contar absolutamente comigo, nessas causas todas, mas eu queria lhe parabenizar sempre pela sensibilidade, pela mobilização, a gente sabe dos compromissos de sempre, mas a gente está sempre achando um jeitinho de encontrar uma agenda em que nos reúna, porque a senhora é assim, uma pessoa que tem esse perfil agregador, então, parabéns por isso. Uma parte, vereadora. Obrigada, seu à parte. Eu também quero parabenizar a vereadora Tatiana Friço, pela abertura, porque eu acredito que é assim que se faz, política é assim que se constrói qualquer coisa na vida, no coletivo. Então, realmente, a PEM funciona de forma coletiva, onde nós, mulheres, debatemos as propostas. Claro, nem todas podem participar de todas as atividades, mas acho que é um exercício da compreensão do que é a política e a cidadania, quando a gente se reúne, consegue tocar as coisas e sermos parceiras nessa questão. Então, parabéns por conduzir a PEM desta forma e pelo calendário do Agosto Lilás. Obrigada, vereadora. Eu quero ainda enfatizar que nós vamos lançar uma campanha aqui nesta Casa Legislativa. Pedimos a colaboração de todos os vereadores, servidores, os funcionários da Casa, a campanha Ciclo do Bem, onde a gente estará coletando materiais de higiene para fazer a posterior doação para casas, para institutos que necessitam destes materiais. A gente conta com o apoio de todos os vereadores e convidamos a todos, então, para já colocarem nas suas agendas esses eventos que teremos durante o mês de agosto, que é o mês de combate e prevenção a toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Obrigada. Obrigado. Estela Baladinha.